Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Pessoal, olha só, a professora trocou. Ontem eu fiz a 92 e 93, e hoje eu vou fazer a 90 e 91. Sabe por quê? Na hora da professora tirar as fotos, eu não sei porque, acho que foram duas páginas de uma vez, eu esqueci de tirar essa daqui na foto. Aí eu fiz o outro vídeo achando que era 90 e 91. Até a metade do vídeo eu achava que era 90 e 91. Ah, essa professora, então vamos fazer essa daqui. Está escrito, números até 31. Observe os pacotes de bala e complete as frases. Cada pacote tem uma dezena de balas. Opa, eu nem contei ainda, mas só conferindo. Então está escrito 10 balas, se tem 10 balas, tem uma dezena de balas. Há quantos pacotes de bala, gente? Há dois pacotes de bala. E fora dos pacotes, há quantas balas, gente? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis balas. Então há duas dezenas e seis unidades. Nossa, tem uns mosquitinhos chatos aqui. Portanto, eu tenho 20, que 10 mais 10 é igual a 20, mais seis unidades. 20 mais 6 é igual a 26. Aí, entenderam, gente? A nossa atividade de ontem fica mais fácil de entender aqui, né? Bom, então vamos lá. Cada pacote tem uma dezena de balas, certo? E há três pacotes de balas, ok? Fora do pacote... Eita, eita, eita. Três pacotes de balas. Fora do pacote, há zero balas. Zero balas. Nenhuma bala fora do pacote, certo? Então há três dezenas e zero unidades. Três dezenas e zero unidades. Podemos representar... Ou seja, 30 balas. Podemos representar 30 ou três dezenas com material dourado assim. 30 cubinhos ou três barrinhas, que cada barrinha vale 10. Agora fala o seguinte. Pinte uma dezena de carrinhos de amarelo. Uma dezena, ou seja, 10 carrinhos. Vamos ver como que eu faço aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou fazer assim, ó. Aqui eu vou pintar de amarelo. Ai, vai pegar aquele ali. Não vai dar pra eu pintar assim, não. Vou pintar assim, ó. Vamos ver aqui, ó. Pra dar 10. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho certeza que vai dar. Então, tô pintando... Ai, não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu vou ter que ir pintando um pouco por vez, ó. Então, eu pintei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, vou fazer assim. Vou pegar mais. E vou pintar de pouco em pouco. Porque senão não vai dar. Então, pra eu pintar 10. Ok? E deixa eu pôr um pouquinho mais pra cima. Vai um pouquinho pra cima. Vai um pouquinho pra cima. Ah, não vai pra cima. Puxa vida. Vamos lá. Gente, eu sei que vocês vão pintar direitinho, tá? A professora tá só tentando fazer aqui. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza. Aí, uma dezena de verde. Ou seja, 10 carrinhos verdes. Vamos lá. Um. Vou ter que ir pintando meio de um em um. Não sei se dá tempo de terminar tudo num vídeo só. A gente faz outro. Dois. Três, quatro. Cinco, seis, sete. Vai dar pra fazer. Opa. Não. Cinco, seis, sete. Deixa esse. E... Volta. Cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Como que eu faço pra fazer oito, nove, dez? Aqui. Aqui.